No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, o até Gringo Sambu, é nóis, e ó como que eu vou em No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo Sambu, doutor Neymar é gol Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, hoje nós volto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, nas mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo Sambu, doutor Neymar é gol No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo Sambu, doutor Neymar é gol Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei Fique boy dos charmes, voltei, estilo Charleston, pra fazer a quebrada cantar, leva, é tipo MC Long Eu vim pelas taça, pois, raça foi, paz em dois, valido, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, furgão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o fundo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo Sambu, doutor Neymar é gol No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo Sambu, doutor Neymar é gol Isso mesmo